Galera, vou mostrar pra vocês aqui a área onde a galera aqui gosta de fazer suas caminhadas É muito verde, é aqui que eu faço os vídeos, gente, dos pés de banana Agora tem que ter cuidado pra atravessar aqui, né, porque passa aonde, como vocês estão vendo É muito caro, sempre vai devagarzinho, olha pra um lado, olha pro outro Pra atravessar, com muita cautela, muito cuidado Vai dar pros dois lados, tá, gente? É isso aí, gente, é essa vista aqui maravilhosa Um ar puro, legal, onde o pessoal faz caminhada Hoje não tá tendo muita gente aqui, por causa do horário O pessoal faz caminhada aqui bem cedo e bem à tardezinha Mas é um ambiente super gostoso Pra você poder tá caminhando aí, com a esposa, com a família Tá cuidando da saúde E bater papo com os amigos, né, caminhando, conversando, descontraindo E cuidando da saúde É isso aí, gente, isso aí é um pouquinho da minha rotina Começando esses vídeos agora, da minha rotina Espero que vocês gostem É isso aí, vamos lá, dá aquela curtida Já assina o sininho de notificação E vamos que vamos, Deus abençoe